Música Decorreu a 17ª edição da Feira do Livro de Montalagre. Nos primeiros dias de junho, cinco dias onde a cultura marca uma forte presença desde o teatro, cinema, conferências, exposições e outras atividades. O Autarca de Montalagre, referindo-se ao evento, citamos no contexto de vivência iminentemente rural, a Feira do Livro de Montalagre pede messas. Uma grande manifestação cultural promovida pela Biblioteca Municipal de Montalagre e pelo município de Montalagre e em colaboração estreita com uma série de entidades que nos honram com a sua presença, desde a Escola Profissional de Chaves à presença do Exército, à presença da Força Aérea, a Resinorte, a Cruz Vermelha Portuguesa, os escuteiros, as escolas. Portanto, há aqui uma dinâmica construtiva e um cimento agregador que faz com que a comunidade montalagrense marque presença e valorize, e a brilhante, esta grande iniciativa, que é a Feira do Livro de Montalagre e que no contexto das feiras, todas do livro que se fazem por esse país abaixo e num contexto de vivência iminentemente rural, a Feira do Livro de Montalagre pede messas a qualquer uma das que se façam nos demais conselhos do interior do país. Temos, de facto, primamos, ou melhor, primamos pelo perfeccionismo e temos, na verdade, aqui uma semana muito produtiva e culturalmente enriquecedora. Complementa-se, ou aproveita-se essa circunstância para lembrar o escritor Bento da Cruz, recentemente falecido, e lembrar-nos também, ou evocarmos a memória do Ferreira de Castro, esse vulto maior das letras portuguesas e internacional, que escreveu o romance Terra Fria e que fez algo que nenhum escritor hoje faria. veio de Lisboa, radicou-se aqui um mês em Padronelos, conviveu com os residentes, viveu, comeu, dormiu numa casa rural e colheu elementos para produzir esse grande romance que fala exclusivamente de Montalagre, que fala de Padronelos, que fala da Ponte da Miserela e que tem o título que se cola a nós na perfeição, que é o Terra Fria. Ferreira de Castro, como homem, é um humanista, como é conhecido. Bernardo de Emery, que é um especialista francês, define-o como um ateu, Ferreira de Castro é um ateu imbuído de espírito cristão. É assim que ele o define e eu, pelo que o conheço do autor, concordo plenamente. A diretora da Biblioteca Municipal declarou a sua satisfação. Registamos, portanto, com muito agrado, um feedback positivo da comunidade e de todos aqueles que vieram e que participaram neste evento e, acima de tudo, o que nós registramos é uma cada vez maior participação por parte dos Barrosões. De facto, é já algo que é inerente a esta vivência cultural, esta primeira semana de junho, ser uma semana de cultura no Barroso e com a particularidade, como tenho vindo a dizer, de ser feita de Barrosões para Barrosões. É uma semana de cultura, de fruição, de consumo interno, com a particularidade que há, portanto, um grande brilho e primor e um grande empenho por parte de todos aqueles que, direta e indiretamente, contribuem para que seja possível esta semana. Noto, de facto, que é já um evento que diz muito a todos nós, que vestimos a mesma camisola e que honramos também, assim, os desígnios desta política cultural que temos vindo a imprimir no Conselho. É, de facto, um evento que toca a toda a população do Conselho. Desde Cabril, até Vilares, até Taurém, até Salto, portanto, a Feira do Livro já é um evento conhecido e reconhecido e participado. Procuramos, de facto, ter programas para os diferentes públicos, ter leituras nos diferentes formatos, as exposições, o teatro, o cinema, enfim, estamos em querer que estamos a fazer caminho e que estamos a contribuir para o enriquecimento per capita em termos culturais e intelectuais. Portanto, temos também aí uma panóplia de livros que vão ser lançados, penso que hoje que há um, amanhã outro. E assim foi, Respira, Respira Comigo, um romance de ficção da autora Irene Silva, Uma Filha da Terra, Solveira Viu a Nascer, o lançamento da terceira obra literária da sua curta carreira de escritora. A história é passada realmente no Barroso, surge no seguimento dos anteriores. Eu sempre gostei muito de escrever e nunca o tinha feito porque trabalhava numa empresa e era dependente, era trabalhadora dependente, apesar de escrever para jornais, etc, etc, não me tinha dedicado a isso. Hoje em dia, como gosto de escrever, filo, e filo com toda a minha subjetividade, com toda a minha alma, com todo o coração que assenta aqui no Barroso e como o Enquanto For Sempre, Enquanto For Sempre, já a história já tinha sido delineada aqui, embora atravessado 50 anos, era não só aqui, mas também atravessava Porto, Lisboa, etc, este, achei que a vivência com a natureza dos protagonistas me enchia a alma e eu conseguia, na minha subjetividade, a extrapor todos os valores e sentimentos que os humanos nutrem uns pelos outros, queria pôr a natureza a falar, porque a natureza também nos fala, e de valores muito grandes nós deveríamos tirar grandes lições desta natureza tão bonita que é que o povo, que nós, de que nós desfrutamos o povo barrozão, como o Gerês e como o Larouco, por exemplo, mais agreste, mas a serra parece que é eterna, como as suas gentes têm uma dose de altruísmo e um orgulho feroz na sua gentes, na sua terra. O livro ser ficção pura, eram os protagonistas que me levavam, porque, por essa ficção, por esse amor e por essa natureza, eu deixei-me levar por eles, mas a minha, essa viagem, como eu dizia há pouco, que fiz neste livro, como nos outros, porque o papel do autor é viajar com os seus protagonistas, essa viagem termina quando o escritor passa a palavra ao leitor, o leitor, então, é que pode fazer as suas próprias viagens e dizer é bom ou não presta para nada, ou consigo viajar ou não. Cristina Martins de Carvalho, oradora na conferência subordinado ao tema A relação eco-humana no romance Terra Fria de Ferreira de Castro, realçou também o percurso de vida do escritor que quase sempre trilhou por opção caminhos um tanto ou quanto menos confortáveis. A perspectiva nova desta nova leitura da obra de Ferreira de Castro, que é a perspectiva do seu conteúdo na temática da natureza e da relação que o ser humano estabelecia com esta terra e com os recursos naturais das primeiras décadas do século XX, Ferreira de Castro tem um percurso de vida, sobretudo nos seus primeiros 20 anos, absolutamente invulgar, uma pessoa que parece ter nascido com um dom e que tinha um talento que conseguiu florescer, apesar de todas as adversidades que ele enfrentou, enquanto pessoa, enquanto rapazinho que amigou para o Brasil e viveu condições extremamente difíceis, voltou, subiu mesmo a pulso na sua carreira primeiro de jornalista e depois de escritor, depois também porque toda a sua obra elabora muito sobre a condição humana e ele é de facto um escritor em prol dos mais desfavorecidos, dos oprimidos e que combate as desigualdades, que de qualquer forma continuam a existir em força, se calhar em mais força, e isso chamou muita atenção e também pelo facto de a sua obra não ser de modo nenhum insensível, pelo contrário de ser muito atenta à forma como o ser humano se relaciona com o meio em que habita e que lhe fornece recursos para a própria sobrevivência. Então esta ligação da literatura à ecologia ou às questões do ambiente tem muito a dar, é muito perfícua, é muito útil à sociedade de hoje, do século XXI, do ponto de vista ambiental, aí sim tem muito a dizer, é um romance bastante rico, como eu tentei mostrar nas leituras que fizemos aqui, eu e o Presidente do Centro de Estudos, desse aspecto é mesmo muito rico e pode ser muito útil ainda hoje completamente para os vários níveis de ensino oficial e dentro de uma série de disciplinas que vão desde a história à literatura, como é evidente, ou a língua portuguesa, mas depois para as disciplinas mais da área das ciências naturais, como a geografia, as ciências naturais, a biologia, etc. Esse aspecto é muitíssimo útil. Como faz 100 anos de vida literária e de paixão por Barroso, neste caso identifico-me com ele, na medida que também sinto bem quando alguém fala bem da nossa terra, o bem ou o mal que fala, e ele já desde 1934 que levantou a voz alta, no ponto mais alto do nosso conselho, do Alto Larouco, junto a Padronelos, onde se instalou, foi uma tarde, foi pena estar, muita gente não dá valor ou não reservar um bocadinho e deixou tempo para participar nestes encontros, que são raros e caros e desperdiçados para todas as pessoas. Por muito que esteja, a gente bate ao coxino, que fala na rádio, 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 na TV Barroso, que vem no Facebook, que vem no Facebook, que vem no Facebook, uma coisa parecida. Muita gente faz surdo, vista grossa e ouvido surdo. E a mesma voz, mais voz é isto, para que haja mais tratúrias, como é que se fala, entre o Oliveira de Meios e Montalegre. Já há oportunidade, é sobretudo da comunidade educativa, ou melhor, dos pais de Montalegre, há oportunidade de virem, comprarem um livrinho e oferecerem aos seus filhos e verem se o filho, na verdade, lê o livro. E até se for uma leitura partilhada entre pais e filhos, tanto melhor. É para isso que são as feiras do livro e eu estou satisfeito com o feedback que estamos a ter e com a adesão da comunidade montalegrense. E também, neste contexto, tenho que felicitar os pais que se esforçam e se envolvem na educação dos seus filhos e os acompanham à Feira do Livro, porque é um momento para apalpar os livros, para ver os títulos, para folhear os livros, para oferecer um livro ao neto ou ao filho. E é um momento de convívio, porquanto todas estas entidades ou instituições que aqui estão representadas, gostam de ver também o seu trabalho reconhecido. E a melhor forma de reconhecermos o trabalho de quem trabalha e de quem opera é, de facto, irmos ao encontro desse trabalho e termos uma palavra simpática, uma palavra amiga para quem está à frente das instituições, como é o caso concreto de todas aquelas que estão aqui na Feira do Livro. O Exército Português a oferecer uma carreira no mínimo de seis anos, no ingresso numa carreira militar, como referiu o primeiro Sargento Melo. Vamos mostrar algum armamento e a possibilidade de ingressar no Exército. Já há vários anos que estamos presentes em Montalegre, no Conselho, e este ano a primeira vez que estamos na Feira do Livro em Montalegre. E é para dar a conhecer e a possibilidade dos jovens terem a noção do Exército, da carreira militar e a possibilidade de ingressar no Exército. Temos para oferecer uma carreira, pode ser provisória, mas pode ser uma carreira longa, sem ingressar no quadro permanente, mas temos uma carreira que no mínimo dura seis anos, uma possibilidade de emprego, um vencimento acima da média. É lógico que não é fácil, não é propriamente fácil, mas é uma possibilidade que os jovens têm neste momento, que é no mínimo seis anos de contrato, e a possibilidade de ingressar nos quadros permanentes, através da Escola Sargento do Exército e da Academia Militar. A principal dificuldade neste momento nos jovens é as provas físicas, e essencialmente é as provas físicas, e é a dificuldade de adaptação à vida militar. Há regras, há disciplina, é essencialmente essas grandes dificuldades que os jovens têm neste momento. O Autarca, satisfeito com o trabalho realizado, confessa um lamento. Estamos satisfeitos com aquilo que até ao momento foi produzido. Felicito a doutora Goreta e toda a sua equipa e todos os trabalhadores da Câmara que deram o seu melhor para que esta realização tenha o brilhantismo que se lhe reconhece. E cá estaremos para continuarmos a produzir e a fazer coisas boas, lamentando sempre que aqueles que não veem, continuem cada vez mais cegos. Goreta Afonso fez questão de deixar um obrigado a toda a sua equipa e demais que tornaram este evento uma realidade. Eu queria deixar aqui muito o agradecimento e reconhecimento, primeiro, a todos os representantes das associações, das coletividades, ao editor, portanto, livreiro que está connosco há 17 anos e que tem vindo a melhorar, de facto, a oferta que traz até nós, não só em quantidade como em qualidade e também na relação a qualidade-preço. Depois, em particular também, portanto, com os dois modos que temos de Feira de Livro, a comemoração do Centenário de Vida Literária de Ferreira de Castro e um agradecimento especial ao Centro de Estudo Literário de Oliveira de Azeméis e também ao município de Oliveira de Azeméis. Um agradecimento também, portanto, aos elementos da família do Dr. Benta Cruz, que estiveram connosco, à Delegação de Cultura do Norte, que esteve, fez questão, portanto, também de estar e, de certa forma, por nos proporcionar ter acesso, portanto, ao documentário e ao projeto Escritores a Norte. E, não menos importante, um agradecimento a todos os meus colegas e camaradas do município de Montalegre, quer àqueles que, diretamente, através da equipa da Biblioteca Municipal, tenho o prazer e a honra de coordenar os seus trabalhos, como também aos colegas dos serviços externos que estiveram sempre e estão sempre disponíveis para darmos resposta e para, de certa forma, em termos de logística, e irmos melhorando. Resta-me dizer e terminar, viva Barroso, como diria Benta Cruz. A 17ª edição da Feira do Livro decorreu nos primeiros dias de junho, com cinco dias onde a cultura marcou uma forte presença, desde o teatro, cinema, conferências, exposições e outras atividades. Fica a promessa de regressar em 2017.